O estojo maleta porta-joias duplo médio jacaré com alça preta e espelho é uma excelente opção para quem deseja manter suas joias e acessórios organizados e protegidos. Este estojo possui um design moderno com revestimento externo em couro sintético, que lhe confere um visual elegante e sofisticado. Seu interior é forrado com um tecido aveludado de alta qualidade, que protege as peças de joias de arranhões e danos. Além disso, este estojo possui dois compartimentos separados que ajudam a manter seus acessórios organizados e fáceis de encontrar. Outra característica interessante deste estojo é sua alça de transporte, que facilita o transporte do estojo de joias para qualquer lugar que você precisar. O espelho interno é uma característica útil, pois permite que você verifique como suas joias ficam no seu corpo. Este estojo maleta é durável e resistente, pois é confeccionado em material MDF, não em papelão, e com acabamento em couro sintético de alta qualidade. É um produto ideal para quem deseja armazenar suas joias de forma segura e organizada, sem abrir mão do estilo e da elegância. Além disso, este estojo maleta é uma ótima escolha para pessoas que viajam com frequência ou para quem precisa transportar suas joias com segurança. Com seu tamanho médio e alça de transporte, é fácil levar o estojo de joias para qualquer lugar que você precisar. O interior aveludado de alta qualidade protege as joias de arranhões e danos, mantendo-as em perfeitas condições por mais tempo. Isso é especialmente importante para quem possui joias delicadas ou de valor sentimental. O design elegante do estojo, com seu revestimento externo em couro sintético e acabamento em jacaré, é uma característica que o diferencia de outros estojos de joias disponíveis no mercado. É um item que não só oferece praticidade, mas também adiciona um toque de estilo e comunicação ao seu espaço de armazenamento de joias. Em resumo, o estojo maleta porta joias duplo-médio jacaré com alça preta e espelho é uma escolha excelente e prática para quem busca um organizador de joias elegante, durável e funcional. Com seu tamanho médio, alça de transporte e interior aveludado de alta qualidade, este estojo de joias é perfeito para uso diário ou para viagens.